Bom dia Zé Luiz Bom dia Dian, bom dia, bom dia É, dos animais aí Dian, nós hoje aqui estamos com o comércio aqui Um garrote bom Estou pedindo 1.600, mas nós se ajeita É 1.600 esse garrote? 1.600 garrote, bom todo, comedor só é quem é Dali do pasto de óleo verde E tem 3 marrom parida Filé, capa de revista Essa aqui né? É, 3, 2 borregas E 1 borrego 2 borregas e 1 borrego Para vender nos preços aí 1.100 as 3, parede Isso aí Telefone novamente aí mais uma vez É, 915 50 53 Zé Luiz, tamo aí E é para trocar, é para vender, é para tudo E essa cabra de quem é? É de Naldo E quanto é essa cabra? Essa cabra eu estou pedindo 6 cento 6 cento reais né? Mas aí, que raça ela é Naldo? Tu não sabe não, não é uma mistura É uma misturada danada aí, Dian É grande, não é cabra? É graúda, Dian E tu vai comprar cabra? Tá meio bravo aqui, Dian Ele pediu quanto na cabra aí? Eu estou agitando uns carneirinhos ali mais ele Vou fazer uma troca né? Ele é Mais jeito aí com ele aí, é para o jeito Boa aí Naldo É Aí ele quer dar uma ferrada, mas sai do meio Sai do meio e passa né Dian Aí ela mansa Ah Dio É não Naldo? É, exatamente Dian Pois aí Dian, nós estamos aí nessa feira hoje aqui Meia devagar né? É porque é cedo ainda né? Sete e pouco É, sete e pouco Vai vir muita gente ainda Os comércios devagar, se o cabra hoje não souber comprar É né? É né? Se perde isso Tu sente que a feira está meio devagar hoje né? Não, hoje ela está mais, menos É né? Mas vamos ver mais tarde né? Vai melhorar, se Deus quiser e Nossa Senhora Que Deus vai abençoar todos nós né Dian É, em nome de Jesus né? É Nós merece, nós merecemos, nós todos Somos uns cabra batalhador, ó aburregado aqui Vamos lá Hoje já tu ia com menos, não foi? Oi Eu vendi muita criação em casa semana, viz Dian Os caras vão lá né? É, os caras sempre vão lá em casa Eu vendi um bocado e lá e vai Ô Naldo Esses burreguinhos, está de quanto? Papai eu quero vender uma faixa de duzentos Duzentos reais né? É Burregada boa né? É Pois é, o recado está dado né Naldo? É, estamos aí, estamos aí juntos né Dian É E o canal já está muito Esse não é difícil demais, viu? Monito Como é? Eu já vou treinar aí, sábado, domingo Para dizer hoje O canal já está Monito Monitosado Ei, não deixa pra lá É É É Pois valeu viu Naldo É O canal está o que Dian, diz? Monitosado não, é Não é rapaz que diz a palavra Monitizado Monitizado Rapaz, saiu Monitizado É, graças a Deus E quando chega a mil Naldo Aí começa a vir os anúncios Essas coisas Ah, é canal mesmo já Exatamente Ó meu amigo Henrique aí, ó E aí Dian Isso é sabido viu Isso aqui é Isso aí é Tá com os bichos não? Vamos lá, vamos lá mostrar Ei Naldo Boa vida aí viu Valeu mesmo Vamos aí Se inscreva no canal de Universo É Vamos treinar não Ó, já esqueci de novo Já esqueci Valeu Henrique, quanto aqui está esse garrafão Henrique? Quatro quinhentos Quatro quinhentos Quatro mil e quinhentos Henrique? Deixa eu subir aqui para Quais daqui da Ué Deixa eu mostrar aqui de lado logo Olha aí E a gordura O bicho Pois está aí Quatro mil e quinhentos Já está se pedindo? Quatro quinhentos Isso aí Tem um chorinho ainda Tem né Henrique aí O teu telefone dá para ali Henrique Para aquele lado que é melhor Por favor Telefone Sim 996 40 0105 Tem mais bicho lá Tem mais bicho lá Tem mais bicho É porque o pessoal está ligando muito Sabe aí Tem garrote Tem carneiro Tem muito bicho lá para render Henrique sempre tu arruma cabra boé Sempre eu arrumo Tem um rapaz de passe Sempre liga Outro Outro de São José da Mata Pediu uma Cabra leiteira Se eu vou vindo por aí É o carro vai falando né Vai entrando em contato Pegando os números aí Aí vem o cabra arrumo Não, eu vou dizendo a vocês Vou pegar o número depois Tirar do vídeo E botar no papel Na hora Não está que está procurando Bota lá A gente desenrola tudo aí Valeu Henrique Se inscreva aí no canal Adinho Universo Para dar uma forçadinha aí É boas vendas Valeu Valeu E aí expedito Como é que está o preço aqui dos bichos aqui Os cinco né É um oveiro aí É um carneiro Uma marrão aqui né É um carneiro É um carneiro É um carneiro Sim aí é cinco bichos ali né Aí me diga uma coisa Essa marrão grande é quanto Essa marrão grande é 300 contas 300 reais E um carneiro E um carneiro Três borregas E um carneiro Mas o bolo todo está vendendo por mil reais né É porque eu errei na pedida Foi É a faixa de mil e duzentos ao meio Mil e duzentos né O rebanho todo né Pois está bom Henrique Boas vendas viu Valeu Para apurar um doerinho né É E alô tudo bom Também fechou lá né Fechou não foi Sim Bom dia Bom dia Como é teu nome É conhecido por Rocinha É de São Vicente dele né São Vicente Serido São Vicente Serido Sim aí esses animais Diz o preço aí para nós ouvir aqui Esse garrote está aí a dois e quinhentos hein Esse garrote A dois e quinhentos um pelo outro né É Deixa eu mostrar aqueles aqui Olha um garrote vermelho e um preto A dois e quinhentos um pelo outro né Pelo outro E essas ovelhas Está de quanto O carneiro é 600 O carneiro é 600 O piquinho é 250 O piquinho é 250 O bode é 250 O bode né do outro lado O bode em boé O bode em boé É isso aí Aí tu Tu tem interação para contato ou não Tem não Tem não né Só mais feira mesmo Mas depois tu arruma um de casa Para o pessoal ficar ligando para mim Aí eu dou o toque para vocês viu E aí tudo bom Tudo bom Beleza E o rapaz da feira de frutas Vai parecer assim hein Comprei muita laranja aí Não tinha vindo mais não né Tô não Vim trazer um feijão Vendi hoje aí Hoje Tô lá e montado Mas vim aqui e lá Sei Mas tu vim de muita laranja né Era Na feira Bota de novo Se Deus quiser né Depois Boas vendas aí viu Obrigado Valeu mesmo Após a gente pega o telefone viu Tá beleza Bom dia Cício Bom dia Cício E o preço dessas cabas Tá de quanto Será 550 cada uma isso É caba leiteira né É Aí Anda 500 É Inova Olha aí gente Tem um ubo grande aí ó Isso aí Aí no caso 550 cada uma né É E Vamos olhar esses garrotos de perto ali para a gente ver Tá vizendo essa vaca vermelha Aí essa vaca vermelha tá vendendo por quanto 4,500 4,500 essa vaca né E essa preta Essa preta é 5,500 Deixa eu filmar ela aqui mais de perto Deixa eu filmar o ubo Essa preta não tem vizendo não A preta não tem vizendo não Tá leite na ração Ô Cício Essa vermelhinha é filha da vaca vermelha né É Isso aí Olha as cabras aí A 550 ele tá pedindo Ele tá pedindo Mas se você chegar lá ele ajeita Cício e o telefone para contato Cício 9992 1713 Isso aí Isso aí Você vai ligar para o Cício né E Valeu Cício Muito obrigado Boas vendas viu Valeu Valeu Bom dia Boa venda Boa venda Boa venda Valeu Boa venda Valeu 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 Boa venda